O caminhão carregado de blocos de tijolo subia a travessa Ramiro Caetano quando o motorista perdeu o freio do veículo. Desgovernado, o caminhão atingiu este poste de raspão e logo em seguida esta casa. Pelo menos dois cômodos foram parcialmente destruídos. Ninguém estava na residência, mas uma vizinha ouviu o barulho da batida. Eu estava dentro de casa, estava na sala, aí eu saí com a minha filha e fui fazer tarefa na cozinha com ela. Quando eu sentei na mesa, eu escutei o estrondo, entrei para o quarto com ela correndo, porque estava fazendo muito barulho. Daí a pouco parou, eu vim e o caminhão entrou na casa ali, bateu no poste aqui. A princípio, o que você achou que fosse? Achei que fosse o tiro em tudo do Alex ali do lado, porque o menino tirava e fazia esse barulho. Só que eu achei que fosse, na hora eu assustei e até falei com ela, calma que é o tiro em tudo. Aí saí, olhei o caminhão. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista. Uma testemunha disse que ninguém mora na casa e que o proprietário reside no Rio de Janeiro. Representantes da empresa responsável pelo caminhão escoraram as paredes e o teto e se comprometeram a consertar a residência.